A campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes não para durante a Copa das Confederações. Turistas e torcedores recebem orientações para denunciar abusos. A gente fala agora ao vivo com o repórter Paulo Lassalve, que tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A campanha é permanente, funciona durante o ano inteiro, mas se intensifica em datas específicas. Foi assim no Carnaval e agora durante a Copa das Confederações. Quem vai dar mais detalhes sobre a campanha é Adelino Neto, do Ministério do Turismo. Boa noite, Adelino. O turista, quando ele chega ao Brasil, o turista do exterior, ele já recebe as informações nos aeroportos, nos hotéis, nas pousadas? Boa noite. O Ministério do Turismo, através do programa Turismo Sustentável Infância, desde o ano 2004, vem intensificando todos os anos uma campanha sistemática na questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse ano, nesse momento da Copa das Confederações, o Ministério produziu diversas peças, cartazes, folhetos, adesivos e distribuiu para o trade através do Conselho Nacional de Turismo e também de toda a cadeia turística. Hotéis, pousadas e também nos aeroportos próximos dos estádios estão tendo distribuições com o objetivo só de alerta e também de conscientização da população para quem, qualquer tipo de suspeita, diz que sem. Uma ligação é gratuita, é uma ligação onde a pessoa não vai se identificar e a população tem dado todo o apoio nessa questão. De 2004 para cá, o diz que sem recebeu 3 milhões de denúncias, dessas 150 mil relacionadas à exploração de crianças e adolescentes. Isso não quer dizer que os crimes aumentaram, mas sim que a população se conscientizou mais nesse período? A partir de 2004, com todo esse trabalho, com a divulgação, nós temos tido a cada ano um aumento sistemático do número de denúncias. Turismo sexual não é turismo, é crime. Então, com esse trabalho e essa divulgação junto à nossa rede de proteção no Brasil, nessa vocação nossa do turismo, que é de um turismo responsável, temos tido um retorno realmente fantástico. E o aumento do número de denúncias não significa aumento no problema, e sim aumento de conscientização, que é justamente isso que se quer com essa campanha de agora também. Muito obrigado pela entrevista.